O My News é assim, sem preconceito, não tem racismo, homofobia, gordofobia e não tem esquerdofobia, direitofobia ou centrofobia. A gente já recebeu políticos do PSOL, da Rede, DEM, PPS e hoje a gente resolveu seguir uma dica do Washington Liveto, mestre da publicidade, que deu entrevista para a Mara lá em Londres. A partir, principalmente, do episódio das eleições, está mais maniqueísta do que nunca. Inclusive, tem umas coisas que o Brasil está reinventando que praticamente não existem mais. Se você sair na rua aqui em Londres e procurar onde está o comunista, não tem o comunista. Não, se aparecer um comunista aqui na porta, vocês vão entrevistar, está na cara. Essa é uma obsessão. Furo de reportagem, a chama de comunistas. O My News encontrou, temos um comunista entre nós. Governador, alguma ideia de quando a classe proletária vai invadir o Palácio dos Leões lá em São Luís? Na verdade, esse período passou, de invasão de palácios, porque nós vivemos um outro momento, claro, na história dos povos. Agora, o Oliveto tem que andar mais para a banda da China, que ele vai ver uns bilhões de comunistas para o lado de lá. É claro que é um debate sempre atual, as ideologias e a história não morreram. E é por isso que nós precisamos estar sempre debatendo ideias, porque o pensamento único, ele é fascista. E nós temos muito orgulho da nossa tradição política e defendemos com muita firmeza essa tradição histórica, claro que com seus acertos, e retificamos e corrigimos erros, e procuramos governar o Maranhão com essa perspectiva social, de cuidar dos menos tendos, mais pobres, e defendemos que, de fato, os trabalhadores têm que ter prioridade. Ô, governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E é só... De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial, nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Alguns querem que a tecnologia seja para poucos, nós queremos que seja para todos. E ser comunista é sobretudo isso, defender a comunhão, partilha, defender justiça social. São valores que devem ser sempre atualizados. Se a gente olhar que isso, esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Nós acreditamos na solidariedade, na convivência, na partilha. E, claro, que há projetos históricos de um jeito ou de outro no capitalismo também. Qualquer sistema econômico do mundo tem seus acertos, seus erros. Não há mais, Carlos André Aza, aquela dogmatização que havia, obviamente, no século XIX, porque a história muda. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada com mais justiças, oportunidades. E qual o caminho, governador? E qual o caminho? Porque, assim, menos desigualdade. O caminho da política, sempre, né? Mas, então, o senhor contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então, o comunismo mudou. Eu não sei mais o que é comunismo. Mas acho que isso entra na pergunta que o André Aza fez, né? Como é esse comunismo em 2019? É o glossário, pois é. Eu lembrei daquela frase famosa do porta-voz do Trump, assim, que ele assumiu que cada verdade é uma verdade, é verdade relativa. Lembra? Numa coletiva, eles falaram que não tinha tanta lei. Fatos alternativos. Fatos alternativos. Um comunista agora é fato alternativo, porque não tem definição. Não, Lida. É porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, o capitalismo inglês do século XVII ou XVIII não é o capitalismo inglês de hoje. Mas o comunismo? Também não, porque... Então, o comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim, o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. Então, é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições humanas. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido... Porque no China, a China não tem independente. Ele, ele não tem sido independente aqui no Brasil. É que ele não tem sido independente. Mas o governador... Agora, na China, eu não sei. Eu realmente não conheço. O senhor fez referência à China. Sim. Quer dizer, o modelo de desenvolvimento chinês é a grande referência para o senhor? Não, para mim não há modelos. Eu acho que há coisas positivas, por exemplo, o liberalismo político. É uma conquista civilizacional. Eu estou hoje defendendo princípios como a independência do judiciário, de verdade. Não é independência fake. A não partidarização do judiciário, como aconteceu no Brasil. Mas isso não existe nos países comunistas, nenhum país comunista. E não existe hoje no Brasil. Então, esse é o ponto. Não, não, eu sei, eu sei. Então, esses princípios do liberalismo político são conquistas civilizacionais. Então, não pode ter, André, modelos assim. Você não pode negar tradições, por exemplo. Qual é o papel do Estado nesse comunismo? Regulação, regulação, justiça social, as empresas privadas são importantes. Então, se o comunismo lembra mais o socialismo, até onde a gente está informado, do que o comunismo. Um socialismo democrata ali. Aí tem vários nuances, é isso? O glossário, na verdade, pouco importa. O conteúdo você vai atualizando historicamente. Por exemplo, os comunistas russos se chamavam social-democratas. Então, não é uma questão de pacto semântico, né? De você entender o conteúdo das coisas. E o conteúdo que diferencia a direita e esquerda desde sempre, desde a Assembleia Nacional da França, é como você vê a temática da liberdade e da igualdade. Essa é a distinção. A direita naturaliza a concentração de oportunidades e de riqueza na mão de poucos. Nós achamos que não. É preciso corrigir e mudar a sociedade de modo que todos tenham chances, todos tenham iPhone, todos tenham tecnologia. Nós somos utópicos, orgulhosamente utópicos nesse sentido. Porque nós não naturalizamos a barbárie. Nós não aceitamos trabalho infantil. Nós não aceitamos trabalho escravo. Nós não aceitamos pessoas dormindo nas ruas. Nós não achamos que as guerras são o caminho para a humanidade. Então, isso é ser de esquerda. O senhor está atualizando... Independente do nome, comunismo socialista, social-democrata. Então, mas o nome não acaba causando uma confusão e uma rejeição por boa parte das pessoas? Por conta da tradição. O senhor falou que não é importante, mas eu acho que é importante. Por conta, Marilis, da tradição da barbárie, da ditadura no Brasil. Mas por quê? O nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos, poéticos. Governador, parênteses. Comunismo, comunismo. É mais bonito do que capitalismo. É assim, comunismo. Capitalismo é a ditadura do capital. Socialismo é o social. Comunismo é a comunhão. Não é mais bonito. Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo. que não seja ditadura. É isso? É o meu ponto, só para entender isso. É verdade. Não se conhece, a não ser que, entendeu? Nasça algum daqui a 20 anos, um século, sei lá. Eu li, né? Não se conhece. Não está na hora de ter uma outra denominação para isso que o senhor defende? Então, a gente precisa, talvez, modernizar todo esse sistema político? O pacto semântico não é o mais importante, minha gente. O importante é o conteúdo das coisas. Concordo, mas acontece com o entendimento das pessoas. Os conceitos importam. Para entender. Não. Porque são conceitos impostos. Não é que são conceitos impostos as palavras. Porque muitas pessoas... Porque, governador, tanto importa que comunista hoje virou um xingamento no Brasil. As pessoas hoje, por exemplo, de direita, que querem xingar uma pessoa que pensa de diferente, virou uma... Não, na cabeça dessas pessoas é um xingamento. Quando ela está dizendo que você é comunista. O nosso papel é mudar as realidades, Marilisa. A gente não pode se curvar à barbárie. Não é porque tem uma tropa de absurdo sendo dito na internet que você vai sair concordando. Então, você tem que ter um pensamento autenticamente democrático. E, no pensamento democrático, você convive direita e esquerda. Não é certo, Lira, que você dizia assim, é sempre ditadura. Não se conhece, não existe. Não pode ter sido e tem o conceito de ditadura. Nós tivemos vários países capitalistas, inclusive o Brasil, que viveram ditaduras. Sim, mas não todos. Então, vários, dezenas de países em vários momentos. Historicamente, condição sine qua non, uma história demonstra isso, para todo o regime comunista equivaleu uma ditadura. Você não encontra uma exceção. Ditadura brava. Brava. Não era ditadura laísca. Eu sou tão brasileiro, acredito tanto no Brasil, que nós podemos, sim, construir um caminho brasileiro em que você consiga conviver, fazer conviver justiça social, princípios de solidariedade com democracia política plena. Acho que é um desafio geracional, inclusive. Um desafio brasileiro, inclusive. Porque a direita, que não persegue justiça social, que não persegue melhoras dos indicadores sociais, porque isso ninguém faz do dia para a noite, é burra, porque ela depende da sociedade para continuar a ter lucro. Então, essa direita que prevalece em várias partes do mundo, o capitalismo selvagem, o liberalismo, deu no que deu na crise das hipotecas em 2007, 2008, que desembocou no populismo atual, de extrema direita. E aí você responde a pergunta qual o papel do Estado. Pois é, mas... Se não fosse o Estado nos Estados Unidos, os Estados Unidos não teriam saído da crise. Então, é insubstituível. Meu ponto é só assim, justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes, até onde está comprovado aí na literatura, nas academias, etc., mas só para esclarecer. É, depende de qual literatura você lê. É, depende de qual...